Música Tudo bem? Todo mundo na paz de Cristo! Gente, hoje eu estou aqui molhando a nossa horta e eu tenho uma dica power para vocês, viu? Top das galáxias, como diz a Fran. Gente, olha! Pessoal, venham comigo, que eu vou dar uma dica para vocês aqui agora. Mostrar a nossa horta para vocês. Pessoal, a dica que eu quero dar para vocês hoje é para vocês que criam galinha, que mexem com horta, essas coisas. Gente, a galinha saudável, você tem que cuidar muito bem dela. Não é só dar milho, ração, não. A gente tem que complementar com alguma coisa, alguma folha. Eu quero dizer para vocês, gente, que a folha de couve, a folha de rúcula, a folha de beterraba, o espinafre, são excelentes, gente, para as galinhas, viu? Elas melhoram até a coloração do ovo, se vocês querem saber, tá? A coloração não é aquele ovo que você quebra, põe na frigideira lá, aquele ovo feio, sem vida, sabe? É um ovo bonito, a gema amarelinha, um ovo bonito. Dá até dó de comer. Então, gente, eu e a Fran, a gente planta bastante aqui com o ovo. Está vendo? Isso aqui não é para nós, não, gente. A Fran come a couve, até que eu gosto dela um pouquinho. Ela picada bem fininha com limão, eu gosto. Agora a rúcula, a beterraba, aí não é comigo, não. Aqui a gente planta só para as galinhas mesmo, tá? É, velho, tu não gosta de nada. Gosto sim, velho. Gosto do alface, gente, ó. Gosto é do arroz, carne e feijão, viu, gente? Eu sou fã. Um prato de arroz. É, um prato de arroz, um prato de feijão. Então, gente, é importante a gente estar intercalando a ração com a folha das hortaliças, tá? Para ter um resultado melhor no nosso plantel de galinhas. Então, eu e a Fran aqui, a gente está sempre... Desculpa, gente, eu estou aqui molhando e falando. Eu e a Fran aqui, a gente está sempre plantando algumas coisinhas para galinha. Alface também, gente, a gente dá. Só que a alface é em pequena quantidade, porque a alface, ela dá diarreia. Ela já não é tão boa quanto a rúcula e essas outras que eu falei para vocês, tá? Então, a alface tem que maneirar, dá bem pouco mesmo, tá? Pessoal, a importância de você estar intercalando a ração com as folhas das hortaliças é muito importante para você ter as galinhas saudáveis. O pessoal sempre procura que remédio que a gente dá para as nossas galinhas aqui. O remédio, gente, é a folha de hortaliça e ração. Ração balanceada, viu? Não é só jogar um milho lá, não, tá? Aí a gente planta aqui, gente, bastante mesmo, mas a gente não dá todas as folhas para as galinhas, não. É só aquelas que a gente faz a poda, a limpeza, todo dia a gente faz a limpeza direitinho. Tira aquelas folhas que estão mais... Já estão velhas, sabe? Aí a gente tira e dá para as galinhas, tá? Aí vocês vão me dizer, ah, mas vocês estão dando couve para as galinhas. Tinha que dar para alguém que está presente. Uma horta, qualquer pessoa pode fazer, tá? Uma horta é uma coisa muito simples de fazer. Você pode fazer no seu quintal. Você não precisa ter galinha para fazer uma horta. É muito simples. Eu dou sim, se vier aqui em casa buscar, pode levar à vontade. E é tanta fartura, né, amor? A gente não importa. Eu não vou pegar aqui e levar, mas se a pessoa vier aqui e falar, Admilson, eu quero couve, alface, pode pegar à vontade, tá? E eu vou mostrar aqui as rúculas, gente. Essa parte aqui, ó, que vocês estão vendo que está sem nada, aqui já está semeada a semente de rúcula, tá? Tudo bonitinho. E aqui, gente, essa aqui é a rúcula que a Frank Sanja tanto gosta. Eu não gosto. Eu sou camaleão para comer foia. Eu como é carne. Está vendo aqui, gente, ó? Ela já está dando semente. A gente deixou aqui de propósito. Ela está dando semente, a gente deixou de propósito mesmo, que é para as galinhas, tá? A gente vai tirar aqui uns dois pezinhos aqui desse aqui e dar para as galinhas, para vocês verem o tanto que elas gostam, viu? Elas amam. Pode tirar mais nada dessas com semente. Os pintinhos, gente, adora. Olha aí, olha, vai ficando velha, vai secando, tá vendo? Você tem que aproveitar e dar para as galinhas. Aquele outro dia. Está vendo? Uma que ama mais galinha. Esses, principalmente esses que já tem semente, gente, ó. Esses que já tem semente, a gente já passa para elas. Vamos arrancar mais um aqui. Olha só, gente, tanto que a raíra estranha é grande, eu achei que não era tão grande. Eu não sou muito fã de folha, já falei para vocês. Essas covas, gente, está vendo? Essas covas aqui, essas folhas que estão velhas aqui, está vendo? A gente recolhe elas e vai levar para as galinhas. Elas amam isso aqui, gente, tá? Pessoal, está vendo aqui, ó? A praga, ela é tão grande. A gente planta porque a gente ama plantar. Mas é tanta praga, está vendo? Aqui é uma joaninha. Ela come a folha, está vendo? Da alface. Também eu vou matar ela. Eu vou matar, sim. Gente, essa frã é mal. Aqui é pouco. Tem dia que a gente tira bem mais, gente. É porque a gente está plantando novamente. Vocês estão vendo? A mudinha está tudo cheinho de muda de couro. E aqui está semeada a rúcula. Eu chamo de rúcula. Porque é muito ruim. Aqui, elas já estão tudo aqui de olho, está vendo? Elas sabem porque elas já são treinadas, né amor? Elas veem a gente colhendo. Elas já vêm aqui para a cerca. Elas sejam as regras. Elas sejam as regras. Gente, esse modo aqui de chamar as galinhas é inédito Epa, na hora que nós sair daqui vocês vão ver Olha lá o nosso galho de um metro e dez Olha que bonito Não dá para tirar ainda Vou dar um pouquinho também para os marrecos, eles gostam Olha pessoal, a alegria deles Eita, pega aqui, vem Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje Se vocês gostaram aí, dê o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais Ficam todos na paz de Cristo, tá? Um ótimo final de semana para todos E aí 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 E aí